Bom pessoal, para resolver esse exercício, então a gente tira primeiro os dados do problema, ele está nos dando propano 220 gramas de massa, ele quer o volume do reservatório e ele quer a massa em gramas do metano. E ele fala que tanto o metano quanto o propano, eles estão na CNTP, isso significa um volume igual a 22,4. Só que na CNTP o volume de 22,4 é para 1 mol. Então aqui ele já me dá uma forma de resolver bem fácil, se eu sei que 1 mol de qualquer substância na CNTP vale 22,4 litros, se eu souber quantos mols tem 220 gramas de propano, eu consigo saber qual é o volume em litros do reservatório, que é esse cara aqui que eu estou procurando. Então como que eu vou achar o valor do propano em mols? Então a gente tem que lembrar qual é a fórmula do mol. Mol é massa por massa molecular. Massa eu tenho, mas eu não tenho massa molecular. Mas massa molecular é fácil da gente achar. Quem é o propano? Propano tem três carbonos. Dois, três. Completo com hidrogênio. As quatro ligações para cada carbono. Cada carbono pesa 12. 12 vezes 3 vai dar 36. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Cada hidrogênio pesa 8. 36 com 8, 44 gramas. É o quanto pesa a massa de 1 mol, uma molécula de propano. Então a massa que eu tenho aqui é de 220 gramas. E a massa molecular do propano é 44. Dividindo 220 por 44 vai dar 5. Então são 5 mols em 220 gramas. Então aqui eu vou relacionar com 5 mols. Regra de 3 vai dar 22,4 dividido, vezes 5, dividido por 1. 22,4 vezes 5 vai dar 112 litros. Então este é o volume do reservatório. Só que daí ele fala o seguinte. Qual é a massa em gramas do metano que pode ser armazenado neste reservatório? Então, eu vou usar a mesma relação aqui de mols. Se eu sei que cabe dentro desses 112 litros, cabem 5 mols. Então eu faço o seguinte. Uso a fórmula do mol e vou isolar o N. A massa vai ser o número de mols pela massa molecular. Eu sei que cabe em 112 litros, cabem 5 mols. Só que a massa não é mais a massa do propano, porque eu estou procurando a do metano. Então, massa molecular do metano. Metano, um carbono, 4 hidrogênios. Então é 12 que é o peso do carbono, mas cada hidrogênio pesa 1. 12 com 4, 16. Então, eu vou ter 5 vezes 16. Essa massa aqui é de 80 gramas. E é simples assim, tá? Resolvido o exercício. Resultado 112 e 80 letra D. Então, a sacada aqui o que que é? Falou na CNTP. Você lembra que na CNTP 22,4 litros é 1 mol. Então, quantos mols esse peso aqui representa? Para eu achar quantos mols esse peso representa, basta eu pegar esse peso e dividir pela massa molecular. Se eu quero relacionar esse volume com outro elemento, então eu relaciono com o número de mols. E aí eu só multiplico pela massa molecular desse outro elemento. Eu vou ter, então, a massa em gramas que representa 5 mols e que cabe dentro de 112 litros. Então, questãozinha da Petrobras resolvida, simples assim. E aí E aí E aí E aí